Você contou de Águas Formosas, a gente vai andar um pouquinho mais, continuo contigo aqui, é, porque um jovem foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Saudade. Foi o avô do rapaz que deu pistas à polícia da provável motivação do crime, a importância da família contar-se sabe alguma coisa, né, Fantoni? Exatamente, Nicolme, esse jovem de 19 anos foi assassinado na rua Tulipa, no bairro Saudade, em Medina, e segundo informações, o suspeito chegou, efetuou disparos de arma de fogo e em seguida fugiu. O avô da vítima chegou ao local, reconheceu o corpo, já deu logo as características, e disse que há uma suspeita de que ele tinha envolvimento com o comércio de entorpecentes. Mas não se sabe se foi um crime de vingança, se foi ou a outra natureza, a polícia vai fazer os levantamentos. E vale ressaltar, Nicolme, que a polícia em Medina tem sido muito eficaz e eficientes, principalmente nesses crimes contra a vida. Eu te falo que talvez até o final dessa semana nós já vamos noticiar aqui, e quem sabe a prisão do suspeito por esse crime, Nicolme Mendes. É isso, e se isso acontecer ainda na tarde de hoje, você traz a informação para o MGE Cor, que o Saulo Bernardo mostra aqui, 6h55. Obrigado, Fantoni. Depois você volta aqui no IBG Paz para Medina e para Águas Formosas também, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.